A radiação solar vem na forma de ondas de luz e isso aquece a Terra. E aí, parte da radiação que é absorvida e aquece a Terra é irradiada de volta para o espaço na forma de radiação infravermelha. Uma parte dessa radiação infravermelha fica presa por esta camada da atmosfera, fica presa dentro dela. Isso é uma coisa positiva, porque mantém a temperatura da Terra dentro de certos limites relativamente constantes e aceitáveis. Mas o problema é que essa camada fina da atmosfera está engrossando devido à poluição do aquecimento global que chega até ela. E, em virtude disso, essa camada da atmosfera fica mais grossa e mais daquela radiação infravermelha fica contida ali. Aí a atmosfera esquenta no mundo todo. Esse é o aquecimento global. Essa é a explicação tradicional, mas tem uma explicação que eu particularmente acho melhor. Aquecimento global, ou quanto mais quente e pior! Você deve estar se perguntando por que o sorvete derreteu. Bom, Suzy, a culpa não é dos estrangeiros, é do aquecimento global. Esquecimento global? É, bom. Este é o Senhor Raio de Sol. Ele vem lá do Sol para visitar a Terra. Olá, Terra! É só uma visitinha para iluminar o seu dia. Lá, 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 lá. E agora eu já vou indo. Salminha aí, Raio de Sol. Somos os gases do efeito estufa. Mas você não vai alugar algo. Puxa vida, como dois! Logo, logo, a Terra ficará cheia de raios de Sol com seus cadáveres apodrecidos esquentando nossa atmosfera. Aplausos 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 Obrigada.